Fala galera, estamos aqui perambulando em meio a uma queda de meteoro, acabou de acontecer aqui, saca só? E eu estou perambulando aqui no local, brincadeira, na verdade não caiu meteoro nenhum, só estou fazendo um drama aqui. O interessante é que esse local está completamente destruído e aqui para cima é o vulcão, então talvez tenha sido o grande catalisador de todo esse desastre que ocorreu aqui. E aí vem o meteoro e destruiu tudo. Enfim, chega de brincar aqui, vamos andando procurando já alguma vítima para a gente começar a caçar, já que infelizmente eu estou ficando com fome, então alguém vai ter que dançar aqui. A menos que eu encontre alguma carcaça aleatória, aí pode ser que a gente não precise caçar. Eu acho que eu vi alguma coisa ali para cima, não tenho certeza, mas parecia. Olha, aqui do lado tem mais galhos, o vulcão fez bastante estrago aqui. Bom, vamos correndo para cá porque eu não quero perder de vista a criatura que eu enxerguei. Parecia ser de médio porte, talvez um dilofossauro, alguma coisa do tipo. Olha só, está bem lá na frente. Na verdade era um Uttaraptor, mas não parecia que era, então talvez seja outro dinossauro que esteja perambulando aqui nesse território. Ele foi bem ali. Ih, rapaz, tem um acro. Olha só, está agachadinho ali. Estou nadando aqui, já torcendo para não ser capturado na água, mas aparentemente não tem ninguém. Ali na frente tem a criatura que a gente pode pegar. Vou chegando aqui. Vamos utilizar estas ilhazinhas ao nosso favor. Aí a gente pode chegar, descansar e ir avançando sem perder muita estamina. Se bem que agora eu estou sem, né? Olha só, tem algumas pegadas aqui. Eu acabei deixando para trás ali o acro e agora estou perseguindo o Pax Cefalossauro. Mas eu encontrei pegadas de Deino, que é bem complicado para a gente. Está ficando de noite agora. Não sei se é uma boa ideia a gente dormir e aí depois seguir viagem. Tem alguém aqui nessa caverna? Não. Tá, acho que dá para a gente ficar por aqui. Acabou de ficar de dia e agora eu estou rastreando mais um acrocantossauro que está indo para essa região. E eu, aliás, já estou aqui com algumas habilidades. E opa, saca só ali na frente, tem um para. E, pelo que parece, tem alguns outros predadores observando ele. Será que vão atacar? Eu acho que eu vou pegar aquele U-Tinha ali, ó. Ou é um Latenivenatrix ou um Deinônico? Não sei. Acho que é um U-Tinha. Vou chegar correndo e empurrar ele, se liga. Ó, ó, ó. Foi. Toma, vou dar no meio. Aí. Caraca. Joguei o cara, velho. Tomei uma mordida aqui de um sarco, do nada. Vamos correr, vamos correr. Vamos embora. Agora eu trolei demais, velho. Trolei demais. Joguei o cara dois quilômetros. Ó, o parinha está bem ali, ó. Está correndo agora. Deu oportunidade para ele fugir. Tem um predador atrás mordendo, ó. Eita, nossa. Estão mordendo o cara, velho. Ih, vai pegar. Pelo que eu estou vendo aqui, está tendo batalha, hein. O sarco entrou para dentro da água. Ih, começaram a comer. Será que é o para que foi eliminado? Doze segundos depois... Olha só o que está vindo atrás de mim. Eita, nossa. Sai para lá, bicho. Vou tentar morder ele. Será que consigo? Vamos colocá-lo aqui. Ih, rapaz. Bati. Ah, não. Ele desistiu. Agora eu vou atrás dele. Vamos atrás dele, galera. Toma. Vou dar no meio, ó. Se liga. Acertei. Pegou. Empurrei ele. Eu dei mó empurrada, velho. Será que eu consigo jogar ele na água? Mas ele tem que estar bem próximo para eu poder fazer isso. Ó, estou chamando a atenção dele. Ele está me seguindo aqui. Ele está vindo. Brabo. Caraca, só dá para eu ver as mordidas atrás. Vamos lá. Eu tenho que cuidar também para não ficar preso. Ó, agora, galera. É agora. Vamos dar a volta aqui. Vou jogar ele, ó. Se liga. Foi. Aí, ó. Toma. Acertei. Ah, mas não foi o suficiente. Ele deu uma voadinha só de leve. Olha só o garoto. Eu vou dar um grito até para alertar algum sarco que esteja por aqui. Bom. Ele está indo para lá. Será que eu desço? Tá, ele está ali. Parado. Ninguém chegou ainda. Ih, olha só. O para está vivo lá do outro lado. Caraca. Ok, né. Ele está tendo uma batalha pelo que deu para ver ali. Vamos lá. Vamos empurrar. Vamos embora. Agora, 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 agora. Toma. Acertei. Aí. Jogamos ele para a água. Ele está mordendo alguma coisa. Está bem louco. Olha, ele está aqui embaixo. Está indo para lá. Ali em cima eu empurro ele. Se liga. Vamos ver se ele vai subir. É agora, galera. A nossa chance. Vamos deixar ele bem próximo. É agora. É agora. É agora. É agora. Não, galera. Eu bati na pedra. É sério, cara. Ele está bem ali. Ele está bem ali, galera. Olha. Mais alguns segundos. Está bem ali. Vamos empurrar ele. Ele vai cair, galera. É agora. É agora. É agora. Toma. Empurrei. Vai. Cai. Não, velho. Não foi. Dando rabada nele. Ai. Vamos pular para a água. Aí, pulei para a água. Eu que me joguei agora. Aí, será que ele vai cair? Ele deitou. Caraca, velho. O maluco deitou. Está nem aí para a gente. Vou chegar aqui do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Ele acha que vai escapar de mim. Só que não. Ai. Caraca. Chegou um sarco do nada, velho. Olha só. Está tomando mordida. Acabou de cair aqui, ó. Sarco está mordendo ele. Nossa. Já era. Eu que queria empurrar, velho. É. Pelo que parece, esse carinha aí não vai sobreviver. Vai acabar se afogando. Ele vai tentar vir para cá. Vamos ver. Será que ele consegue? Nossa. Ele conseguiu ainda. Maluco. Já deu uma mordida também. Eu vou empurrar ele aqui. Vamos ver. Pegar um ângulo. Só que ele tinha que estar mais próximo. Para eu poder acertar certeiro nele. Eu vou deitar aqui para recuperar um pouco. Vamos até dormir aqui. E aí eu já vou fazer o seguinte. Eu vou tentar me impulsionar e atacar ele. Ele está bem ali, ó. Aí ele está vindo para cá. Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Consegui escapar. Beleza. Ai, ai, ai. Ele está muito atrás. Corre. Estou brincando demais com ele. Ali está ele, ó. Ele se virou. Ele se virou. É agora, galera. Nossa chance. Eu acho que vai rolar. Vamos empurrar o cara. Vamos empurrar. Foi. Toma. Deu empurra. Só que eu me empurrei para o lado errado. Tá. Eu acho que ele vai embora agora. Eu estou muito machucado. Essa loucurade aí só danificou a gente. Acabei deixando aquele tiranossauro rex lá. Acredito que era até. E vim aqui agora para outro lago. Já estou aqui com 100% da minha sede e da minha fome. E na minha frente tem um deino albino gigantesco. Eu estou ainda me curando aqui. Então entrar em combate eu acho que não é uma boa ideia. Vou correr para cá. O bom é que eu encontrei uma carcaça ali atrás. Então deu para ficar quase 100%. Ainda estou com um pouco de fome. Mas não tem problema. E vamos deixar o deino ali. Vamos ver se a gente encontra algum. De repente algum dinossauro de pequeno porte já é o suficiente. Bom agora. Agora eu estou deitado aqui. Descansando um pouquinho embaixo dessa folhagem. Infelizmente eu não consegui encontrar nada. E pelo que parece o server vai resetar. Até pelo que dá para ver aqui. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deu para a gente ter altas brincadeiras iradas aqui. Deu para trolar um pouquinho. Principalmente aquele projeto de tiranossauro rex lá. E eu estou correndo aqui para tentar localizar alguma coisa. Mas está complicado a situação. Até agora eu não encontrei nada. Nada de nada. Mas vou correndo aqui feliz. Mas bom. Então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti